e só rapaziada mais um vídeo rapaziada fala pra vocês mano ontem nós teve o resultado né pela loteria federal da nossa deus né deus ou 3k onde o rapaz optou pelo dinheiro que nem eu falo o prêmio é muito bom e o pessoal fica na dúvida e optou pelo dinheiro mano rapaz falou que ia ajudar muito ele né mano aí a bike ficou aqui né provavelmente depois eu vou ver se eu faço a rotação dela né como que a bike foi montada novinha tô indo agora mano tô indo agora gravar um vídeo lá da nova ação né mano que eu vou atualizar vocês tô vendo muita gente comprando muita gente é cobrando vai ser o que vai ser os quadro mano os quadro raio aro 24 ou 26 né mano o ganhador escolhe né se quer 24 ou 26 e também se caso não querer tem 250 mano é uma açãozinha de poucos números né mano eu vou tá fazendo agora né postar lá no instagram né vou tá atualizando vocês aqui né que tem a nova ação né que nem eu falei eu mandei essa ação na primeira demo para vocês mano dei prioridade com o pessoal do youtube né mano e eu vou postar lá no instagram vou gravar um videozinho fazer aquele march e aquele sucesso de vendas né mano e o quadro é top né mano esse daqui é aro 24 é que nem o meu mano esse daqui é um azul esse verde aqui é o que eu achei o mais louco mano ó achei muito top né e eu vou tá fazendo lá em questão da ação né vou esperar o vinicius chegar para nós poder gravar né mano quadril todo certinho ó suporte freio ó tudo bonitinho ó ganchieira certo é muito top né e aí sair rapaziada faz uma pezinha apenas dois centavos pode concorrer o quadro né 24 ou 26 né mano e 250 né mano e aro 20 tá aqui né mano provavelmente vai chegar uma motorizada aro 20 para mim daqui a pouco né vou ver se eu gravo uns vídeos com ela né para ver se dá certo né e a baiquinha ficou aqui né mano provavelmente eu vou gravar mais vídeo com ela ou vou deixar a parada agora né como eu deixei ela umas peças novas né mano tem nada para fazer então não vou ficar inventando muita coisa né vou gravar o vídeo lá para ação né e vou soltar aqui para vocês para vocês verem e tem muita coisinha para nós tá fazendo hoje vamos tacar a marcha aqui os trampos não para aí rapaziada tô indo gravar o vídeo ali mano faz anos que eu não gravo no peitoral mano levando um quadro aqui ó a gente tá levando um outro ali ó acompanha o marketing do marketing esse verde aí eu acho é o mais top hein esse verde é muito louco mano ele parece ter uns glitter né aí rapaziada vamos cortar aqui o morro né e acompanha aí e ensinar vocês aí como que faz o marketing aí ó é só passar aqui com cuidado que aquilo é louco é só cair com a bike lá dentro do rio a marketing na quebrada aí ó e colar aqui no morro aqui ó e tá até suave aqui tem jeito tá cheio de lama aqui que é mó ruim para passar gravar o videozão vocês verem como que é a ver o pessoal fala nossa bagulho é mó fácil e ainda vai pegar mó boi mano que é quase do lado de casa aqui fosse mais longe fi canela chorava cuidado para não dar uma raladinha no quadro e aí ó já tá dentro do morro aqui ó foi aqui que eu gravei meu primeiro vídeo no canal fi quem lembra só um pouco hein gravei bem naquela esquina ali eu acho que não tinha nem essa casa aí aí rapaziada vamos bater umas fotos aqui pra vocês verem que é o marketing do marketing aqui ele vai tombar que é descaída é isso mesmo deixa mais pertinho para ficar da hora é tirar aqui umas fotos e é fogo é a sombra minha e aí e aí e aí o pessoal tá aqui em cima né para cortar a sombra né aí rapaziada vou tentar fazer um marcha aqui dando um grau segurando o quadro aqui é concentração né deixa eu ver no meio da rua aqui é ruim pegar a varinha e embalo mano será que vai acompanha fi aí você dá um corte aí na espalha mano o freio dessa bar que tá mó forte mano segura agora freio de mão fi coitado do quadro no chão ficou bom acho que ficou dá uma olhadinha o freio tá muito forte deixa eu ver aqui tá mó sombra é isso mesmo é isso mesmo é isso mesmo Fazendo o sol aqui, senão a cara vai estourar no sol aqui, ó Daqui mesmo? Deixa eu fazer um marcha aqui Esse aí da baiquinha é melhor, né? É O cara é baiquinha tá da roda, hein, mano? Esse baiquinha tá da roda Aí, rapaziada Só se liga nas cores desse quadro, né, mano? Um mais top do que o outro, mano O azul, nossa, esse azul é top, hein? Pra quem sabe, eu sou muito fã de azul também, mano O azul é muito top E olha o verde Cê tá maluco, olha o detalhe desse quadro, hein, mano? Apenas dois centavinhos, mano Você ganhar um quadro desse aí, mano Bem baratinho Já pensou você ganhar um quadro desse por dois centavinhos? E chora no detalhe dos quadros, hein? Uma cor mais louca do que o outro, hein? Eu não falei o preço, né? Naquele eu falando, né? De você falando? É Aí, rapaziada, tá liberado pra vocês Quatro, raio, vinte e quatro ou vinte e seis Eu ganho a dois colhe Ou vinte e quatro ou vinte e seis Ou vinte e cinquenta no pix Mano, os quadros tá... Mano, os quadros tá naquele... Aqui nós desenrola Ela tem dezessete Mas o corpo é de cavalo Mano Eu acho que tá bom já, mano Já deu pra gravar já É, rapaziada Finalizei lá tudo certinho, né? Mano, o marketing Mano, o marketing é tudo, né? Pra você vender um produto E, cê é louco O solzinho tá esquentando Que nem eu falo, mano Dá até dó, né? Uma sujadinha na baixa Mas é isso aí, ó Os quadros aqui, ó Tudo bonitinho Gravado a marketing Se você quiser adquirir algum número, mano Link na descrição, mano Adquira dois centavos Você tem a chance de ganhar o quadro Muito, mas muito top E tá muito difícil de achar no mercado, hein, rapaziada? Envio grátis, né, mano? Vai chegar aí na sua casa Se você não querer o quadro Tem o valor em dinheiro E tem os bilhetes premiados, né, mano? Então, acompanha aí Até o próximo vídeo Voltando por aqui E é nóis E é nóis